Olá pessoal, essas são as taças de jornal que o meu pai faz, são muito lindos, tem mais, como baús, baús, quadrados, quadrados, tem até baús, são baús meios redondinhos, são bem bonitinhos, também, também temos chapéus, esses são chapéus, tem até negócio de, ele é muito lindo, temos espelho, homenzinho tocando violão, lindos vasos, e também esses lindos vasos, são muito lindos, acesse.com.com.br, barra jornal.